E aí, pessoal! Aqui é a Mi, e hoje eu trago pra vocês novidades a respeito da nova expansão de The Sims 4 que vai ser lançada no dia 21 de junho e que ganhou uma tradução do título em português. Ela vai se chamar Ilhas Tropicais. Eu confesso que eu preferi a vida na ilha, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu sei que todos vocês já viram o trailer. Inclusive, rolou uma live lá na E-Play mostrando vários detalhes a respeito da nova expansão. Mas final de semana, pra mim, é um negócio difícil com a Úrsula em casa, entendeu? E ontem nós tivemos um show do Autêntica aqui em Porto Alegre, o último show que eu participei. Se vocês não viram, eu fiz várias postagens lá no meu Stories. E por isso que eu cheguei aqui, né? Com as novidades já velhas. Mas como eu ainda não assisti o trailer, eu quis vir assistir junto com vocês e trazer algumas informações extras. Rolou uma live exclusiva para os Game Changers que eu fui convidada, mas foi ontem! Então, com a Úrsula em casa, eu não pude assistir. E, inclusive, eu vou ganhar aqui do novo jogo no dia 18 de junho. Só que eu acho que o meu computador já vai estar desmontado, porque dia 19 eu viajo, dia 20 eu chego em Portugal, vou estar sem internet. Quando é que eu vou jogar essa bagaça, galera? Então, tenham paciência. Por favor, mostrem o seu apoio. Assistam a todos os vídeos pra quando eu, de fato, voltar a jogar assim, ó, na ativa, na minha nova casa, vocês estarem aqui juntinhos comigo. Combinado? Então, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Agora, vou colocar os fones de ouvido, porque eu tô, tipo, muito curiosa, que o mundo inteiro já viu esse novo trailer, menos eu. Eu vou dar um play. Que lugar mais lindo! Parecem ilhas no Havaí. Salva vidas só se achando. Olha, eu vi essa menina na render. Que segredo será que ela esconde? Gente, que barcos incríveis! Nós podemos mergulhar, nadar, boiar, interagir com os golfinhos. Olhem que coisa maravilhosa esse mar cheio de corais. E ela está achando, né, muito legal. Pelo visto, aí ela conhece todos na ilha, mas temos um pequeno problema. Lixo! Eu já tinha falado com vocês sobre isso. Mas ela conseguiu aí arranjar amigos para poder recolher o lixo. Eca, comeu uma pizza estragada e o paraíso voltou na ilha. E nós também temos aí, parece que as noitadas, ó, o pessoal contando histórias, curtindo aí eventos e a lua cheia. Está chamando a menina? Uh, lalá! É o que eu estou imaginando? Segura o fôlego, galera, porque ela era uma sereia! Já vazaram imagens do novo mapa, que vai ser dividido em três regiões. E o mais incrível de tudo é que o mar será aberto e nós poderemos mergulhar e explorá-lo sem tela de carregamento. Eu só não sei se a gente vai conseguir enxergar o fundo do mar, como, por exemplo, no The Sims 3. Parece que nós também teremos dois novos traços e uma nova aspiração. Além de muitas roupas novas e cabelos. Eles capricharam nessa expansão e nós vamos ter aí vestimentas com essa pegada meio havaiana e tribalista, que vai dar um charme todo especial. E algumas cenas que eles também veicularam na EA Play, gente, mostram um homem num barco, assim, veleiro, com a sereia no mar, que parece, tipo, muito Moana e Maui. Então eu quero saber de vocês e vai rolar aqui um card de votação se vocês querem que eu faça a série da Moana. E, principalmente, se vocês querem que a Moana seja uma sereia. Eu sei que não tem nada a ver com a história original, mas é uma forma que a gente tente poder explorar, né, as novas funcionalidades da ilha, junto também com a novidade de termos sereia no jogo. E falando nas sereias, galera, parece que elas vão ser estilos vampiros e os ETs em que a gente vai poder criá-las no CAS. E elas terão uma camuflagem, digamos assim. Então nós vamos ter a roupa, né, de sereia, todos os trajes de sereia que serão extremamente personalizáveis e meio místicos, meio sobrenaturais. Eu acho que a gente pode até criar sereias meio malvadas. E teremos disfarce delas, que seria, tipo, a sereia humana. E, provavelmente, teremos tritões também, porque eu acho que isso não vai ser exclusivo para as mulheres. Resta saber, teremos crianças e bebês, sereias e tritões. Mas, nossa, acho que ia ser muito incrível, mas como nos vampiros os poderes só se manifestam depois da adolescência? Acho que não. E para quem manja um pouco aí de inglês, eu super recomendo que vocês assistam a live completa da EA Play. Eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como o link do trailer original, porque ele mostra mais detalhes do novo jogo e também algumas coisas sobre o modo de construção. Então, gente, eu vi ali um chão de vidro, um deck e uma escada para a gente poder acessar o mar pela nossa casa, que eu achei, tipo, incrível. Eu preciso criar uma cabana de praia muito havaiana. Mas as novidades, elas não param por aí. Se não bastasse essa expansão e estar recheada de novas funcionalidades, objetos, carreiras, roupas, cabelos, um vulcão que é capaz de entrar em erupção e talvez detonar as nossas casas e, quem sabe, até matar os nossos sins, eles já aproveitaram e divulgaram a próxima coleção de objetos e também o próximo pacote de jogo. A próxima coleção de objetos será uma nova parceria com a Moschino, que parece que vai vir também com uma nova carreira de brinde. Mas o que todos os entusiastas de magia e de Harry Potter piraram é que vai vir aí. Ainda esse ano, na nossa primavera, um pacote de jogo de magia e bruxaria. Eles não deram nenhuma informação, eles não mostraram logo, eles não mostraram render, não mostraram nada porque talvez esteja, né, recém em início de desenvolvimento. E eu já estou bem curiosa de qual será o título no Brasil e de que seres místicos nós teremos no The Sims 4. Já façam suas opostas nos comentários e deixem os seus palpites do que é que pode vir nesse novo pacote de jogo de magia. E se vocês tiverem gostado, coloquem um emoji de peixe ou de golfinho nos comentários. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Amanhã, a Game Changers vai liberar aí o embargo para quem assistiu a live exclusiva. Então, muito provavelmente, vários canais vão trazer novas informações para vocês de coisas ainda secretas que eu já sei, mas que eu não posso divulgar, entendeu? Então, fiquem de olho. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like é favorito sempre e tchau, tchau. Beijo e beijo, pessoal.